O que aconteceu, Jana? Cara, eu estacionei em um lugar que não podia, no mercado, então me chamou. Pô, lá no rodinho, lá em cima, eles falaram, por favor, dona do Fusca Rosa, venha do estacionamento, vamos lá? É chuva? É que era dela. Matheus, eu acho que não ouviu isso. É chuva, Jana? Pode, tem que ir com chuva. É, não é? É chuva? É chuva? Achei que era o carro. De nada? De nada. Não, não é eu. Não, não, hein? Uma capinha de celular é rosa ainda, uma capinha de celular é rosa. Não é eu. O cara dela. E eu tenho ouvido a que acionei hoje, uma coisa? Como é que você botou o carro? Está lá no Fusca Rosa. Olha lá, a Jana deixou o Fusca no lugar que não pode funcionar. Não pode, hein? E ainda com o farol acesa. Não, 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 não. Mas aí falou o Fusca Rosa, olha no rádio lá em cima, lá bem alto. Olha onde é que ela estacionou? Ah, então deixa aí. Ninguém mandou ninguém vir. Verdade. O carro está estacionado lá. Tu não ouviu o que eles falaram? Eles falaram assim, ó. Por favor, cliente, dono do Fusca Rosa, por favor, comparecer no estacionamento. Tu não escutou? Não, não, não sei porque eu deixei o farol ligado, Matheus. Pode ser, então, mas que tu estacionou no lugar errado, estacionou. Mas é, ele lá estacionou também. Ah, mas vai ficar copiando os outros. Tua mãe não disse que não ia todo mundo? Não. Ah. Então vai mandar todo mundo sair, caralho. Vai ser que... Estou sendo errada ainda que... Pode corrogar. Mas talvez era o farol mesmo. Deve ser por causa do farol. Eu deixei o farol ligado. Tá focado. Eu não esqueça que não é um carro que desliga sozinha. Eu não sou acostumada com o Fusca ainda. Olha as ideias dela. Saímos lá de dentro, no meio da cor. Agora tem que achar o carrinho. Agora tem que achar o carrinho, meu irmão. Nós temos que pegar a comida antes que fecha. Fecha durante 11 horas. Vamos lá, vamos lá. Nós pagamos a comida e não vamos levar a comida. Nossa, comida de 200 conto. Meu Deus. Não fala valor, meu filho. Não pode falar valor, né? Não fala valor. Achamos tão fácil. Achamos tão... Quase tinha que devolvê-lo. Meu Deus. Achei que já ia chegar lá. O Fusca não tava lá. Foi apreendido. Agora mostra. Nós comprando bebida. Só bebida e... Bebida e comida pra cachorro. A Jana falou que queria bebida. Bebida e compra. Compra aqui no mercado, amor. Bebida. Bebida. Ah, daí tu só vai comprar bebida mesmo. Bebida. É o que tem, né? Pra hoje. Olha, depois que eu falo, ela largou o carrinho no meio do caminho. Ô, Jânia. Ô, Jânia. A gente não basta botar um Fusca no meio do caminho, tu larga o carrinho, eu compro no meio do caminho. Vem. Vou falar que eu levo um copo maior. Não, esse aí mesmo. Esse não é barato? R$10,00? Sim. Esse aqui é mais caro? 5 pila cada um? Ó, agora é o operador de caixa, não é o motor de Fusca Rosa. Olha lá, vamos ver lá onde é que tu botou o carrinho. Ela botou o carrinho no meio do caminho. Deixa eu ver o que mostra. É uma boa motorista. Eu tô ótima, motorista. Ela vai alagando no meio do caminho, ela vai alagando. Ah, tem essa. É passar bonetes pros banheiros. Nossa, mas deixa isso aí que vale um rim. É 6 pila, Matheus. Meu Deus, eu compro aquele de 2 pila. Ó, camomila. Banheiro lá de cima. Os dois banheiros lá de cima. Ó, vai deixar uma casa cheirosa. Ó, mas esse tem negocinho que aperta. Ah, meu Deus. Só comprar... Olha lá, tem um rosa lá atrás, lá. A baixinha não alcança. Não que eu sou alto, né? Banheiro dos meninos, banheiro das meninas. Ah, banheiro e menina. E o Joanta usa o quê? De menina. Das menina. O Joanta usa das bebidas. O que mais que eu teria que comprar? Ah, sabonete. Não pode demorar. Vim pro mercado e eu quero ficar demorando. Não, mãe, também está somando o carro tudo errado. O sabonete tá bom. Não é pra fazer compra do mês, o Joanta. Não, ela falou, ó, vou comprar só uns negocinhos. Olha lá o tamanho dos negocinhos. É que ela falou que não era pra fazer compra do mês? Era só pra comprar as bebidas. É. Olha aí, ó. Falta a compra. É isso que tava faltando. Aí, ó, galera. Vai pensando. Vocês vão pensando que é só o meu fusquinha lá, ó. Olha lá, ó. O branquinho lá, o branquinho. O branquinho lá, sendo empurrado. Ih, não pegou. Ai, quase. Vamos lá passar por eles. Vamos passar por eles, vai, meu Deus. Olha aí. Trava outra porta pra você não cair, que nem o Joanta. Não. O Joanta quase pulou, né? Eita, mano. Você não vai rir dos outros? Não, bem capaz. Não rir do que nem o fusquinha. Eu sei a murcha que é. Olha aí, ó. Morreu, já. Vai falar dos outros. Esse aqui, se não acelerar, logo na saída, ele... Ele já. Ele já pulou aqui o sistema. Uhum. Tem que esperar ele dar uma esquentadinha. É. Não adianta querer dar uma emoção com ele. Pagar a hora lá em casa. Senão ele... Você ficou um pouquinho parado pra esquentar. Ih, rá. Ah, ele o fusquinha parou. Olha os caras lá. Já estão. Vamos mexer no carro agora. Vou buzinar pro fusquinha. Gente, eu não vou parar pra ajudar porque eu não sei mexer em nada, tá? Não entendo nada. Não, senão fica dois fusquinhas ali, né? Não, fica dois fusquinhas. Vai ficar o deles e o nosso. Bora aqui, ó. Eles e eu ali parado. Ah, meu Deus. Calma, Matheus. Tem tanto medo de ele não parar. Calma, meu Deus. Tenho. Meu Deus. Não, a questão não é tua. A questão é o carro. Eu não sei se ele vai parar realmente. O carro para, Matheus. O freio é bom. Eu só tenho que lembrar de apagar a luz pra não me chamarem mais nos autos. Aproprietário do Fusca Rosa. Aproprietário do Fusca Rosa. Por que eu fiz a minha máscara? Ih, perdi a máscara. Eu preciso botar uns compartimentos nesse Fusca pra eu guardar minhas coisas. Um porta-bolsa. Um porta-bolsa. Porque no Golf, nos outros carros tem tudo, né? Não tem aqueles porta-paguinhos, né? E daí, tipo, eu chego, tenho um espacinho na porta, vou botar a minha bolsa. Aqui não tem nada. Aqui tem que ser assim, ó. Tem que o que vem do lado e vem aqui, vem incomodando. Tudo coisado. Aí aqui a gente pode pendurar a máscara. Isso aqui é pra pendurar a coisa, não é pra funcionar as coisas. Vai ter que ser assim. Bora lá, então, buscar o carro. Vamos lá pegar a comida. Será que tá pronto já? Deve tá, né? Ah, e tem que fechar o carro, né? Porque vão roubar meu Fusca, Deus me livre. Bora, agora ele tá andando, né? Então... Você não vai pegar a minha porta? Minha porta-cara? Não pega. Bora. E o milhão de anos depois... Ó, presta atenção. Estão assistindo a gente. Cadê a orelha pra eu puxar a orelha? Não funciona, tu dá ré direito, porque tão olhando a gente. Imagina, tá todo mundo olhando. Tão olhando a gente, tu lá da direita, desgraçado. Todo mundo tá desgraçado, eu tô indo. Eita, primeiramente ligar, né? Ó, tô indo, ó. Não pode brigar com ele. Tu dá ré direito. Ó, abacalhação. Se tu avacalhar, não te leva pra casa. Aí. Eu tenho que dar 50 mil voltas pra trás, porque eu não enxergo. Tu lá, pega a primeira, ó, abençoado. Vai. Vai, vai, pegou a primeira. Peraí. Não, ele não gatou a primeira, porque ele não tá indo pra frente. Não gatou? Agora ele não gatou. Vai. Oi. Oi. Só ligar o farol. Faz passar vergonha, hein? Oxe. Não fez, aí, ó. Tá de parabéns, vai ganhar um banho amanhã. Vai, vai dar um banho. Ó, hoje tu encheu a boca dele, né? Claro, né? Dei bebida pra ele, a vontade. O nosso gole, tudo que precisava. Ele, ela, eu nem sei mais se é ele, se é ela. Não tem nome ainda pra marcar isso. Pois é. Tem que botar o nome. Mas ela, ela me dá uma canseira. Ela que anda, eu sei que foi cansada. Eu sei que você dá uma canseira. Por onde que eu vou agora, Matheus? Eu tenho que ir lá, não? Eu tenho que pegar a Marginal. Na tua amiga? Na tua amiga, onde é que é? Na Marginal. Tem que virar aí, onde é que esse carro virou ali. Vamos ver, é uma boa pilota. A Jana é uma boa pilota. Vamos lá. Ai, gente, eu faço drift. Ela faz drift na curva. Ai, meu Deus, só não posso voar da porta. A comida, ela faz que voar. Eu falei que a comida ia voar? Ah, mas eu esqueço que eu faço drift. Devagar, né? Chega lá, a comida. Hoje a mulher do Garcia vai aparecer. Mas vamos conhecer. É, né? Vou conhecer a... Chega lá, a primeira pessoa, a comida é toda pra passar. Eu vou conhecer a mulher do Jorge Garcia, hoje vai jantar na minha casa. E eu não sou boba nem nada. O que eu fiz? Mostra-se ele atrás, meu Deus. Um brinco de rango. Pra fazer de conta que fui eu que fiz. Que não é qualquer comida. E eu vou fazer de conta que fui eu que fiz. Ah, ah, ah. Pô, mas eu vou fazer igual o João, eu que fiz. Eu que fiz. Eu que fiz. Só tá na minha armita porque eu sou econômico. Eu não gosto de sujar minhas panelas. É, né? Né? Eu não preciso sujar. Eu vou botar tudo na minha travessa bonita. Ó. Ah, claro. Até as bichas tão passando de mim, vai se poder. Ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Pô, as comidas. Ah, é isso. Pode esquecer de rango. Olha aí, ó. Olha a fria com tudo. Ô, Matheus, arrumei todas as comidas lá atrás. Eu vou arrumar. Olha onde é que tá essa aqui, ó. Olha onde é que tá essa marmita aqui. Daqui a pouco eu tô. Eu acho que a gente tem que colocar ela aí do banco no chão, Matheus, pra não virar. Daqui a pouco eu tô comendo elas. Porque não vai chegar viva lá. Nossa, eu tô com uma fome. Podia abrir aqui o que tá o salgadinho. Verdade, eu comprei o salgadinho pra nós comer. Nossa, tá azudinho. Olha aí, ó. Como é que eu vou comer e dirigir ao mesmo tempo? Na boca. É, bolsa. Ô, o farol dessas pessoas é muito alto. Bora, bora, bora. Fechou? Fechou. Até mais. Pronto. Ó, eu bagaceira. Dá um salgadinho, dá um salgadinho. Come. Eu bagaceira na casa da amiga. Eu vim pegar os negócios da Mary Kay, da Ju. A Ju é minha consultora Mary Kay. Ó a bagaceira, a bagaceira. Pera aí. Ó a bagaceira. A bagaceira buzinando. E a buzina da desgraça no custo. Ela não apareceu ainda. Tadinho, não. Caralho. Achei. Berra aí, berra aí. Ô, Ju. Meu, eu estacionei longe pra caralho. Hã? Quase pertinho, ó. Deixa eu chamar a Ju, pera aí. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ela tá tomando banho. Olha, ela mandou mensagem aqui, ó. Vou passar a mensagem dela aqui. Ia fazer ela passar vergonha. Ai, que droga. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ah, mas eu também não conhecia a tua fusca. Não, mãe. Eu ia fazer ela. Ela vinha dar um rolé de fusca comigo. Ela vai ficar pra próxima. Vambora. Pra um outro vídeo. A caralho tá morrendo de fome, mano. Tá frente agora lá, né? É. Fazer a volta lá em cima agora, né? E eu vou gravar em casa, pessoal, agora, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou bater segura. Não, Matheus. Como é que eu vou pegar e segurar com a mão? Pegando, né? Ô, Janta. Pra que fazer isso? Ô, Janta. Oi. Pra que fazer isso, mano? Não, mano. Ahn? Eu vou fazer que me ela sair aqui. Não, mano. Pra que fazer isso? Eu vou fazer isso. Não, não, não. Nossa. Olha, olha. Começou a jogar a bolinha em mim. Vamos. Vamos, você vai comigo. Começou a jogar a bolinha em mim também. É, é. Bando de pau no cu. Você falou pra defender. Alã, vaza. Liga aí, a baralha. Põe a desgrava. Eu vou embora com essa merda. Vaza, vaza. Vou, vou embora. Vou embora. Foda-se. O cara dele. Tchau, tchau. Ai, Matheus. Ui, que nervoso. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Matheus. Que nervoso, cara. Viu o que que avacalha são? Nossa, a família tá pesada. Eu sempre vou comprar comida pra eles, pra comprar janta, tudo, pra receber a mulher do Jorge lá, porque eles me aprontam, gente. Olha, eu também não fusta. Agora com a minha comperta, nada. Eu tô com fome. Pega, eu tô com fome. As comidas ficaram aí? Eu tirei a comida lá. Ah, comidinha pronta. Eu tinha tirado daquela hora que eu fui lá na cozinha, ó, Bocó. Matheus. Puta merda. Eu ia adivinhar que eles iam fazer essa sacanagem com nós. Muito burro, né? Muito burro. Eu ia adivinhar. A sacanagem fica tá de volta. Não deu nem tempo, nega. Eu tô morrendo de sede. Pelo menos o suquinho já lá. O suquinho? Tem mais comida aí, ó. Dá pra comer. Nossa, mas foi sacanagem. Tava morrendo de sede. Ainda bem que eu fiquei com as comidinhas. Só porque eu fui falar lá pra ele lá. Ele veio me expulsando de lá. Mas eu queria as comidas de verdade, porque agora só tem o líquido aqui, né? Eu vou ter que dormir no Fusca e tomar líquido só. Vou emagrecer, vou virar uma... Tu tá com a chave do portão, não tá? Dá pra gente entrar escondido lá pela cozinha? Eu não vou mais entrar lá. Eu não vou mais entrar. Eu só entro lá se ele me pedir de tudo pelo que ele fez e se recoletar comigo. O que que tacou? Foi ele ou foi o Jorge? Os dois. As bolinhas, coisa do Jorge. Porque o Jorge que faz esses trollagens idiotas com bolinhas. Ai, tem comida lá atrás. Ah, verdade. Tem no chiqueirinho. Tem comida no chiqueirinho. Tirei as coisas do chiqueirinho. Ai, pelo menos as minhas, Merck. E aí, tô aqui. Pelo amanhã, acordar no Fusca e ficar bonito. Ah, tem comida aqui atrás. Obrigada, senhora. Eu tô com tanta fome. Tanta fome. Tem bastante coisa aí. Tem pão pro café da manhã já? Oi, tem bom. Sabonete pra tomar, meu Deus, socorro. Pelo menos isso. Cara, eu vou dormir aqui atrás, ó. Dormir aqui atrás. Eu vou fazer mais um vídeo. Passei a noite no Fusca. Ah, doida. Ah, cara. Tu vai tentar ser boa? Quer passar? Olha ele ligando, ó. Ah, ele ligando. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Agora que eu peguei desculpa. Ah, cargar. Eu nem sabia. Eu vou te deixar em casa, Matheus. Eu vou achar um lugar pra eu dormir. Ah, mas não vai dormir em qualquer lugar, né? Não, eu vou achar um lugar pra estacionar seguro. Tá frente da delegacia. Vai. Vou botar o cinco. Ah, mas vai comer aqui? Calma. E aí, ó, vou fazer um negócio. Fecha a porta também, hein? O quê? Fecha aí. Ai, caralho. Tá ruim o Fusca de novo? Não. Tá só, olha um pouquinho. Fica aí, tá bom? É. Tu? Só porque tu não me deixou, não trouxe as comidas e não quer me dar abrigo. Tchau. Não, não. Olha aí, cara. Tchau.